Bora, bora, nação, todo mundo junto, sabadão. A gente tem um título a disputar aí, tenho certeza que a gente vai dar tudo com esse título. Beijão a todos, nos abençoe. Estamos passando aqui para mandar um grande abraço para vocês e pedir energia positiva para a Sábado, valeu? Vamos, gente. Continue acreditando, vamos em frente, hein? Beijão a todos. Juntos, Sábado, precisamos de vocês como sempre, espero que vocês torçam por nós aí, tá bom? Os que vão para Guayaquil, os que vão ficar aqui, tamo junto, galera. Abraço. Um abraço grande, nação. Valeu.